Cabo Verde em Poça, primeiro representante permanente junto da União Africana. O diplomata Domingos Dias Pereira Mascarenhas é quem vai assumir as funções e tomou posse hoje. O novo representante terá, entre as suas ações, assegurar a representação do arquipélago nas reuniões, cimeiras e conferências, além de concentrar os serviços administrativos da organização. Já com a Etiópia, o diplomata promete estreitar as relações da cooperação entre os dois países. Uma nova janela se abre nas relações diplomáticas e de cooperação entre Cabo Verde e a União Africana, com a tomada de posse do primeiro representante permanente junto desta organização, com sede em Adisabeba, capital etíope. Domingos Mascarenhas é o diplomata escolhido por Cabo Verde para assumir as funções e já traçou as prioridades para o exercício das suas ativeradas. Toda a ação da embaixada e da missão permanente terá como objetivo trazer o melhor de África para Cabo Verde e levar o melhor de Cabo Verde para a África. Junto da União Africana, vamos assegurar a representação de Cabo Verde nas reuniões do Comitê dos Representantes Permanentes, CRP, seus subcomités técnicos e grupos de trabalho, privilegiando sempre a projeção de Cabo Verde no continente africano e no plano global, apoiar na preparação da participação dos comitês técnicos especializados de nível ministerial, de que Cabo Verde seja membro, representar Cabo Verde no Conselho Executivo sempre que caiba e assim seja determinado pelo governo. Para além de assumir o cargo do representante permanente junto da União Africana, o diplomata Domingos Mascarenhas vai ainda assumir a função do embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde na República Democrática Federal da Etiópia. Mascarenhas promete o reforço da cooperação e a salvaguarda da imagem de Cabo Verde. Pensamos que a complexidade das questões que se colocam a Cabo Verde no plano multilateral justifica uma aposta contínua no aperfeiçoamento da coordenação entre as nossas missões permanentes e os serviços centrais. Do nosso lado, vamos continuar a tudo fazer para apoiar os esforços do Ministério neste sentido, na convicção de que, ao assim fazermos, estarão os interesses e a imagem de Cabo Verde mais bem acautelados. A posse de Domingos Mascarenhas aconteceu na sequência da decisão do governo em reativar a missão diplomática em Addis Abeba, tendo na base duas razões para essa reabertura. Primeiramente, o facto de a África, o nosso continente, através da União Africana, estar a ganhar cada vez mais espaço e destaque na geopolítica mundial, na promoção das relações globais com as restantes regiões do mundo e, principalmente, no reforço da consolidação da integração africana a partir da sua Agenda 2063, incluindo a implementação em curso do acordo que cria a área de livre comércio continental africana. Em segundo lugar, porque os desafios e oportunidades referidos interpelam a diplomacia cabo-verdiana no sentido de ser mais interventiva no processo de formação de decisões da União Africana, o que exige uma presença efetiva da nossa política externa junto dessa organização. Uma reabertura que, segundo Rui Figueiredo Soares, vai suprir a necessidade da política externa de cabo-verde para com o continente africano.